Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma dica aí, ó, como você fazer a chumbada de poita com a chumbadinha que você tem na sua caixinha aí, que é a chumbazinha de poita ela tem esse buraquinho maior aí, ó, que ela desce mais fácil na linha pra você aproveitar um torpê, numa cevadeira, até mesmo uma boia-pão você pode ver, ó, que o furinho é bem miudinho a gente vai precisar de uma furadeira, uma broquinha de dois milímetros um alicate, que tem essa voltinha aqui, ó onde nós vamos encaixar a chumbada e a lima redonda pra nós tirar a rebarba, pra não triscar a linha e a gente vai fazer, ó com a chumbadinha miudinha de dez gramas aí, pra cevadeira, pra não atrapalhar a hora da fisgada e fazer a maior que a gente usa na boia-pão aí Alô galera, vou pôr a câmera aí na posição e vou mostrar pra vocês aí então galera, aí ó vamos encaixar a chumbadinha aqui, ó aí você deixa o furinho retinho você só segura firme no alicate você vai apoiar o bico do alicate na mesa você vê que o furadeiro só encaixa aqui no furinho não precisa nem forçar no final separa aqui já chegou no alicate você vem aqui, ó sobe ele mais pra cima agora só pra gente varar do outro lado figura firme tá pronto aí vocês podem ver que lá cria uma rebarba em cima dos dois lados aí você pega a liminha redonda passou você tira a rebarba aí não corre o perigo de machucar a sua linha triscar, né chumbo de poita sempre tem o furo maior por quê? porque a hora que você arremessar lá ele desce mais rápido porque se você usar o chumbo com furinho de bem fininho assim, ó de poita ele demora muito pra pra descer na linha aí sua boia fica meio deitada vou fazer mais uma pra vocês verem chumbo encaixada puro retinho apoia o bico do alicate em algum lugar você vem com a furadeira aí chega no alicate porque a chumbada é pequena você só sobe ela pra cima aí é só varar de um lado pro outro aí é só tirar a rebarbinha perfeitinha e a outra dica aqui, ó pra maior você usa o alicate maior pra chumbada maior mesma coisa você vai encaixar dentro dessa rodinha do alicate aqui, ó encaixou deixou reto o furinho aqui, ó só vim com a furadeira como que a chumbada é maior esse você não precisa parar você já pode varar o furo de um lado pro outro que não vai relar no alicate apoia o alicate aí, galera tá pronto aí, mesma coisa só vim com a rebarbinha tirar a rebarbinha aqui pra não correr risco de triscar a linha tá pronto aí, ó o nosso chumbinho de poita aí, ó que às vezes a gente tem a chumbada parada na nossa caixinha e não precisa gastar com o chumbinho de poita fica perfeito só tirar essa rebarbinha com a lima tá pronto aí, ó chumbinho de poita pra nossa pescaria tá pronto, galera a dica é essa aí, ó pode ajudar alguém e é nóis aí então, galera aí, mostrei pra vocês aí, ó mais uma dica lembrando que o alicate maior você faz a chumbada maior encaixou nesse encaixe aqui o furo retinho vocês vem com a furadeira só furar sem forçar é rapidinho vocês fazem e a chumbadinha pequena com o alicate pequeno com esse encaixe o alicate tem que ter esse encaixe aqui que você vai encaixar a chumbada pra você imprensar ela pra não rodar e vocês conseguem fazer certinho falou, galera mais uma dica aí do loto aí, ó um grande abraço pra vocês aí, ó se não for inscrito se inscreve no nosso canal dá aquela força compartilhe com os amigos aí, ó e ative o sininho pra chegar às nossas dicas e nossas pescarias pra vocês aí falou abraço do loto tamo junto tchau 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 tchau